Oi Edune, eu desejo feliz aniversário, que tudo de bom aconteça na tua vida. Que você tenha muito sucesso e seja muito feliz. Como eu te vejo nas aventuras, nos filmes, você é uma menina muito feliz. Eu desejo muito sucesso também. Um beijão e feliz aniversário. Oi Edune, primeiramente eu quero desejar pra você feliz aniversário, tudo de bom pra você. Primeiramente saúde. Saúde é importante na vida de todos nós. E muita felicidade, e muita paz, e muito amor, que você tem bastante. Não te conheço, só te conheço pelo computador, mas achei você uma menina muito bonita e amorosa. Amorosa com o meu neto e espero que você continue assim. E você é amorosa com ele e ele com você. Espero um dia te conhecer e você já pode me chamar de dó. Pra mim você já é minha neta querida. Muito amor, muito beijo e muito carinho. Oi Edune, eu tô aqui pra te desejar feliz aniversário. Muitos parabéns, que você tenha muitos anos de vida, que você tenha vivido muitos milhões de filhos. E que eu te desejo toda sorte assim. Outra coisa que eu quero te dizer, que talvez você não saiba, de um tempo pra cá, começou a acontecer uma coisa estranha no meu coração, eu não sei, eu não sabia o que era, aí à noite eu fui dormir, eu fiquei pensando, raciocinando, eu não sabia o que era essa coisa diferente no meu coração. Mas de repente, veio uma impressão, uma vozinha falando em mim, que é a que eu amo pra você. Eu amo tanto você, que mesmo sem te conhecer, eu já sinto uma mão muito grande por você. E tenho uma curiosidade, uma vontade de estar junto, eu acho que em breve a gente vai se encontrar e nos conhecer, nos dar um abraço. E eu quero, além de te desejar toda a felicidade do mundo, te agradecer. Porque de um tempo pra cá, meu filho anda tão feliz. E eu como mãe, tava preocupada dele aí sozinho. Um ano que ele passou, o primeiro ano que ele passou aí, ele andava em momentos de altos e baixos. Ora tava feliz, ora tava triste. E de um tempo pra cá, ele tem ficado tão feliz. E eu tenho certeza que você tá fazendo parte da vida dele. Então eu vou te agradecer, muito obrigada por ter me feito feliz. E eu quero hoje te chamar de filha, porque eu já sinto você como uma filha, eu não como a namorada de um filho. Eu quero um nome muito grande de você, porque eu já te amo bastante. Então eu tenho muita vontade de te conhecer. Com Deus, fica com Deus. Eu quero ainda, ó, no café da tarde de hoje, que eu tô tomando meu cafezinho, né? Eu quero te oferecer esse bolo. Feliz aniversário. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.